Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você vai dividir com ela? Vou. E você vem com quem? Com a minha irmã e com... Cadê eles? Levanta a mão lá. Vai dividir com a irmã? Vou dividir. Mas você vem com quem? Vim com meu irmão, minha cunhada e meus filhos. Vai dividir com eles? É lógico. Mas o que você acha de tudo isso? É pegadinha. É pegadinha. O número 33 é pegadinha. Não, tudo bem. Pode sentar aqui então. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo.